Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 12 de junho, eu convido você a rezar comigo junto com São Gaspar de Búfalo, cuja memória hoje a igreja celebra com muita alegria. São Gaspar nasceu em Roma em 1786. Seu pai Antônio Anunciata eram excelentes cristãos. Gaspar nasceu com uma saúde muito frágil e por muitos momentos esteve à beira da morte, por isso conseguiu ser crismado ainda quando criança. A sua mãe muito devota de São Francisco Xavier pede a ele que interceda pela saúde do filho, que é curado milagrosamente. A devoção a este santo, São Francisco Xavier, na vida de São Gaspar, tornou-se tão presente que São Francisco Xavier seria patrono da ordem, que ele futuramente iria fundar. Desde muito pequeno, São Gaspar manifestou horror ao pecado. Mesmo ao venial, ele pensava consigo mesmo. Se mesmo que há uma ofensa que não é grave, mas é uma ofensa, então não quer ofender a Deus. Isso fez com que ele preservasse a sua alma pura e limpa do pecado. Já aos 12 anos de idade, ele recebe a tonsura e recebe também o título de pequeno apóstolo de Roma, porque mesmo sendo jovem, dedicava-se a evangelizar os outros jovens. Ele costumava reunir os jovens para poder falar da paixão de Jesus e também especialmente da veneração ao seu preciosíssimo sangue. Quando então ele encontra o seu diretor espiritual, o padre Francisco Albertini, e com este, funda a confraria do preciosíssimo sangue de Jesus. São Gaspar viveu também num tempo difícil. Em 1804, Napoleão Bonaparte se fez coroar imperador dos franceses. E pela força das armas, ele conquistou a Europa inteira, tornando-se assim o imperador da Europa. Tendo já anexado os estados pontifícios ao seu império, Napoleão Bonaparte quis obrigar o clero daquela região a jurar fidelidade a ele. São Gaspar não aceitou esse juramento, dizendo, Eu não posso, não devo e não quero. E por isso foi condenado ao exílio. E depois da morte de Napoleão, ele retorna a Roma. E devido ao caos deixado pelo império napoleônico, o Papa pede que ele se encarregue da re-evangelização daquelas pessoas que estavam perdidas e desorientadas. E com isso ele funda uma congregação de padres seculares que tinham a missão de difundir e propagar a devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais tarde também ele funda o ramo feminino desta mesma congregação, das adoradoras do preciosíssimo sangue. Mesmo com a sua idade avançada e o seu ímpeto de evangelização, ele não se cansava e levava o nome de Jesus a todas as pessoas. Até que, indo para Roma, então, atender a necessidade dos empestados devido à peste que tinha acontecido em Roma, ele mesmo veio a falecer da mesma peste. Que São Gaspar, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, possam interceder por nós, para que possamos invocar o preciosíssimo sangue de Jesus para que nos proteja de todo o mal e de toda a peste. Quanto medo, quantas coisas nós vemos aí na sociedade de hoje. Invoquemos o preciosíssimo sangue para que sejamos livres de todo o mal e de toda a peste e de todo o pecado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Gaspar de Búfalo, rogai por nós.